Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, fim de semana, tem plaga pro, vai pegar fogo, hein? E o Brandão postou ontem à noite aqui e falou o seguinte, que ficando freaky, depois de 5 refeições de carboidrato. A galera tá começando a fazer o carbap agora, agora, os físicos começam a mudar realmente. A gente falou ontem, Brandão parece um pouco flat, mas tava depletando, né cara? E agora ele começa a encher e ele enche bem quando ele faz o carbap. Olha lá, as coxas já estão enchendo, parte de cima também. Não mostrou tanto assim, deve mostrar a sessão de poses aí, carbado hoje no canal dele ou em algum outro canal aí. Vamos continuar guardando pra ver e a gente deve ter mais notícia do Brandão mais tarde. O Pacholó, que tá lá com ele, postou essa foto agora há pouquinho, ó, uma hora atrás. Falou o seguinte, um dia para o Praga Pro Oficial. Hoje, um último treino bem leve, batendo em cima de alguns pontos específicos. Obrigado, Brandão, por ter confiado em meu trabalho para essa missão tão importante. E o Pacholó, que tem feito um excelente trabalho aí, né cara? Com todo mundo que ele treina, ele tem feito aí verdadeiras transformações nos caras que ele tem treinado. E o Brandão ainda pode estar mais cheio já, já tá com o aspecto mais arredondado, com o aspecto maior. Então, vamos acompanhar hoje, ansiosos aí, pra ver se sai algum vídeo de alta definição, alguma coisa assim, do Brandão aí, posando, carbado. E esse aqui é só o primeiro vídeo de hoje, então fica ligado aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e nenhuma atualização do Brandão. O Hassan postou agora há pouquinho, aí uma recapitulação aí, uma retrospectiva dessa temporada 2021. Sete shows em uma temporada. O pessoal me perguntou ali qual que era o físico melhor dele. Cara, difícil dizer, né? O do Arnold Classic parece um pouco mais cortado, inclusive um pouco mais cheio. Mas é difícil dizer, não mudou tanta coisa assim. Impressionante como ele teve vários shows e ele mudou tão pouco, acabou não evoluindo. Ele nem evoluiu, mas também não andou muito pra trás, né? O que mostra é que talvez ele não tava puxando realmente todo o limite que ele poderia puxar e tudo. Ele fala aqui o seguinte, quero dedicar esse post e agradecer muito aí ao coach dele, o Cris Aceto, por tudo que ele fez pelo Hassan nos últimos anos. Nós trabalhamos juntos pra tentar encontrar o que funciona para o meu corpo. Todo show era uma oportunidade para encontrar e acertar. E foi por isso que a gente continuou competindo aí. Não importasse o quão desencorajador isso era de vez em quando. O Cris é um coach top, é um coach muito bom. E tem sido uma honra trabalhar com ele, porque eu amo ele como um coach, como um ser humano. E ele tem sido nada exceto excelente para mim e para a minha família. Seu conhecimento nesse esporte é admirável. Então obrigado aí, Cris, meu amigo. E sim, pra aqueles que estão se perguntando, eu estou mudando de coach para o ano que vem. Mas o Cris será sempre um grande mentor pra mim. Pra quem se lembra, eu falei alguns dias atrás que o Hassan realmente tinha separado caminhos aí do Cris Aceto. Até falei no vídeo, vamos aguardar a confirmação oficial. E agora vem a confirmação oficial aí. E é um físico legal, um físico muito bom, um físico admirável. Que quando ele acertar o condicionamento, vai ser um cara aí bem competitivo. Tem gente que não gosta, que critica. Eu só vou criticar o Hassan agora no ano que vem. Galera, só lembrando vocês aí, reforçando o que eu falei no outro vídeo, hein. Tem o Way, 80% disponível no site da Growth, cara. Corre lá, garante o seu. Faz um estoque já, se for o caso aí. Way concentrado de altíssima qualidade e um preço justíssimo pra vocês. E não se esquecem, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muito o canal. E apoia quem apoia a gente. Vamos falar agora um pouquinho do meu colega de Growth, Fabrício Moreira. Inclusive, vai comprar Growth? Usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muita gente. E apoia quem apoia o canal. Saiu um vídeo agora há pouquinho, cara. Vale a pena ver. Lá na Growth TV, com o Fabrício Moreira e a Alf Polly, onde ele mostra um pouco da dieta. O Alf vai lá visitá-lo. E ele faz uma declaração importante ali, falando onde será o próximo show que ele vai competir. O Fabrício falou no vídeo que ele tem feito aí, mais ou menos, seis refeições sólidas e uma líquida nessas últimas semanas. E olha só a primeira refeição dele, cara. O café da manhã do homem é arroz e tilápia. Vejam só o que é a vida de um bodybuilder. Em seguida, ele mostrou o shape dele ali em jejum, físico com muito volume, muito denso. Mas que parece estar secando, realmente, né? Parece estar mostrando um pouco mais de cortes aí. Dá pra ver cortes nos posteriores já. Os braços já bem marcados. Abdômen com os gomos marcados ali. Ele e o Alf Polly mencionaram uma lesão no ombro, que vem gerando uma dor, gerando incômodo aí nos últimos meses. Mas o Fabricião falou que vem gerenciando isso aí, cara. E ele falou o seguinte. Não melhorou muito nos últimos meses, mas tô lutando com ela aí. Tô gerenciando, tô treinando. E que isso não tenha o impedido de fazer os treinos aí. E ter começado a sua preparação para um show muito importante. Nesse momento ali, ele anuncia que vai competir no Expo Super Show daqui a algumas semanas. Onde ele buscará a tão esperada vaga para o Olimpia 2022. O Fabricião, cara, ele tem um físico muito poderoso. Muito denso. Que é um físico digno de Mr. Olimpia. Já de competir em Mr. Olimpia. Já poderia ter ido competir ano passado no Olimpia. Se não tinha as restrições de viagem. Certamente, cara, ele teria conseguido a vaga dele. E eu vou dizer, o Fabricião com esse físico dele aí, bem condicionado, 100% no ponto, tem condição de brigar. Pelo menos, pelo menos, por um top 10 no Olimpia. Vamos continuar acompanhando agora, bem de pertinho, as últimas semanas aí da preparação do Fabricio Moreira. Quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí pra mim o que vocês acharam desta notícia. Vamos falar agora um pouco do Júlio Balestrin. Saiu um vídeo ontem, cara. Mostrando aí a reabilitação dele, a física dele. A gente sabe que o Júlio passou por uma delicada e complicada cirurgia nos cotovelos. E agora vem a parte da reabilitação. Pra que ele possa retomar as atividades aí. Pra que ele possa voltar aos treinos pesados de maneira intensa. No vídeo aí, ele diz que a mobilidade dele tem melhorado muito. Que ele consegue fazer a flexão, a extensão do cotovelo ali sem dor. Ele tem alcançado movimentos e amplitudes que ele não alcançava há uns 8 anos, pelo menos, segundo ele. Só que como vocês podem ver aí, cara, a reabilitação, a físio, tem sido sofrida. Pra devolver amplitude de movimento e mobilidade, as fisioterapeutas precisam fazer um tratamento de mobilização articular ali bem pesado. Forçando, literalmente, a amplitude. E dói, e dói muito, vocês estão vendo aí. Ainda mais em um atleta fisiculturista como o Júlio, que é muito forte, né, cara. Tem muito músculo, muito volume. Não é legal ver o Júlio sofrendo assim, mas é muito bom saber que é por um bom motivo. É muito bom saber que em breve ele poderá voltar aos treinos pesados aí, voltar às competições. Que é tudo que a gente quer ver o Júlio fazendo. Quer também muita opinião de vocês em relação ao Júlio Balestrin, a reabilitação. E como vocês esperam que ele volta pra 2022 nas competições. Conta bem nos comentários. Vou ficando por aqui. Volto daqui a pouquinho com vocês. Com mais vídeos, pessoal. Valeu!